E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer, vou fazer o Unbox do Alder Cooley, da Cooley Master, Seidon 120V ou 120V, eu comprei no site Kabum, tá aí, bom, ela veio, a caixa veio, pô, alguém deu um chutão nela aqui, cara, ela veio amassada aqui, demorou um dia de atraso, né, porque o carteiro lá, os caras que entregam, eles são cegos, né, colocaram que o endereço tá incorreto, sendo que eu sempre compro na Kabum, os caras sempre entregam certinho, só que chegou hoje, só hoje que isso foi acontecer, né, aí teve um dia de atraso, mas tá beleza. Vamos lá então, vamos abrir a caixa, já tá aqui já, ó, a minha faquinha, vou abrir com a faquinha, vamos abrir então? Beleza, vamos lá. Pronto galera, já abri, vamos ver o que que tem dentro aqui. Veio como sempre, bem embalado, olha aí, olha só, veio esses plásticos bolhas, bom, vou ver aqui também, plástico bolha, muito, muito plástico bolha, vamos lá então, aqui veio, veio o que? Aqui é, aqui é o, ai, tô rasgando aqui, gente, ó, aqui é o, a nota fiscal, e aqui está o cooler, o water cooler, tá aí, ó, bom pessoal, eu comprei esse, o water cooler, porque eu tenho, eu tenho um processador AMD FX8350, o cooler, né, o ventiladorzinho que fica, vou mostrar agora pra vocês, ó, vou mostrar que é bem melhor, peraí, vamos lá. Bom galera, ali tá, o, a ventoinha, né, sei lá quem fala isso, do processador, ele veio junto com o processador, FX8350, só que, eu tive, que comprar o water cooler, porque, isso esquenta demais, isso faz um barulho insuportável, então, eu resolvi comprar um water cooler, sendo que, eu vou ter que comprar um gabinete também, porque o meu gabinete, olha aí, ele é muito pequeno, muito pequeno, né, aí, com certeza não vai dar pra colocar o water cooler aqui, e, como vocês estão vendo, os fios aí, tudo bagunçado, então, eu vou ter, eu já comprei, já, um gabinete, tá, pra chegar, é, semana que vem, e vou tá, fazendo um box também, pra poder, ter mais espaço, ter mais ventilação, porque, a ventilação, aqui, nesse gabinete, é muito ruim, ele é muito fechado, então, eu tive que comprar um gabinete maior, ó, então, tá, aqui, o water cooler, é bem pesado, hein, pessoal, é bem pesadinho, vamos lá, então, vamos abrir a caixa, vamos ver o que que tem dentro, vamos lá, então, ok, vamos abrir agora, agora, vamos ver a caixa, vem esse, esse plástico aqui, é um, é um pouco mais macio, né, pra proteger, e aqui está, calma aí, calma aí, olha só, rapaz, show, né, muito show, deixa eu tirar aqui do plástico, será que eu consigo tirar a produção, produção, aí, galera, agora sim, hein, muito show, muito show mesmo, caraca, vamos lá, então, acho que, isso aqui, é o radiador, né, só fala, vem no site, no YouTube, a galera, falando que isso aqui, é o radiador, olha aí, poxa, um bichão, hein, caraca, eu nunca imaginei que fosse, assim, tão grande, esse estreco aqui, deixa eu tirar aqui, olha, olha só, nunca imaginei que isso fosse, tão grande, cara, eu achava que era pequenininho, olha, é pesadinho, bichinho, hein, bichinho é pesadinho, caraca, mano, muito pesadinho, aqui, vem aqui, também, o manual, né, como instalar, o que serve, tanto pra AMD, tanto pra Intel, né, então, aqui vem as peças, as pecinhas, cadê as pecinhas, pecinha pra caralho, dei também uma pasta térmica, da Cole Master, aqui é um, aqui é um negócio de silicone, não sei pro que que serve isso, mas, tá beleza, e aqui, garantia, né, essa é a garantia, é isso mesmo, galera, vou ficando por aqui, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário, e até a próxima, até o próximo Unbox, valeu, galera, fui.